e aí pessoal tudo certo também hoje com mais um vídeo bom pessoal dessa vez vou trazer um vídeo completamente diferente dessa vez galera vou falar é o motivo que não tá valendo muito a pena criar canal de minecraft no youtube ok pessoal é o motivo é simples o vídeo vai ser bem curto mas é bem explicativo que pessoal não faz é bom se você não é inscrito inscreva-se no canal deixe seu like vamos agora para o vídeo beleza começando é porque não vale não vale a pena criar canal de minecraft no youtube porque quando você cria um canal de minecraft demora muito pra crescer pessoal demora muito mesmo e assim é quando uma pessoa quer se mãe qual é os primeiros canais que ela pensa para poder assistir resendível autentic games kawai spock é teser craft vincos 13 no fax muitos muitos youtubers pessoal é tem muitos outros famosos com vários temas diferentes de minecraft e é bem difícil você criar um canal de minecraft e ter sucesso tipo criar agora aqueles canais já foram criados já faz bastante tempo então fazendo sucesso mas agora é bem difícil de você criar um canal e não ter sucesso se você for ter sucesso tem que ter bastante divulgação do seu canal que pessoal bom eu não eu não eu não tenho nada contra minecraft nada contra as pessoas que gostam de minecraft nada contra quem odeia minecraft bom eu jogo minecraft de vez em quando eu não gosto mas às vezes eu jogo só pra passar tempo bom galera o vídeo foi simples e curto mas bem explicativo ok pessoal é pra quem não entendeu basicamente é não vale criar não vale muito a pena criar canal de minecraft porque já tem muitos canais de minecraft bem famosos com vários temas diferentes e que se você criar vai ser difícil é é chamar atrás até a atenção do público para poder assistir seus vídeos e tal às vezes pode trazer um vídeo de minecraft mas vai ser bem difícil de de deixar seu canal popular e crescer rápido que pessoal se você for criar um canal de minecraft vai demorar bastante para o canal crescer assim como está demorando para o meu crescer mas não foi criado a pouco tempo mais é os canais pequenos de minecraft não não vai crescer assim tão rápido vai demorar muito muito tempo e agora que youtube não está não está muito bem com os canais pequenos não estão gostando dos canais pequenos sei que está acontecendo direito mas bom é esse é o vídeo curto porém muito explicativo se você tem alguma outra alguma outra dúvida se você tem algum alguma pergunta algo diferente assim para poder me perguntar só escrever nos comentários alguém pessoal que eu trago um vídeo tema explicando disso bom o vídeo é simples curto e se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like até o próximo vídeo valeu valeu falou pessoal